Quando comecei na Escola de Autoria e Turismo em Lisboa, o meu foco era restaurante. Portanto, no segundo ano houve uma pequena brincadeira entre as escolas, uma competição onde ganhei e tudo mudou. Portanto, o meu foco deixou de ser restaurante e passei a amar bar. O meu nome é Sandro Pimenta, tenho 34 anos e sou o Brand Ambassador da Drinks Nation em Portugal.